Gente, eu acabei de ver no Instagram da Paola Carosella, ela colocando uma foto do livro dela e mencionando que ele ganhou o prêmio Jabuti do ano passado. Realmente, eu não tinha nem me atentado a isso quando eu ganhei. E eu vou indicar ele de novo, porque o livro é fantástico. Ele conta não só partes da história dela, como ele traz receitas ótimas, a fotografia é muito bonita. O responsável pela fotografia do livro é o Jason Lowe, que é o boy magia dela. As fotos são incríveis, as receitas elas explicam de uma forma que parece que você está sentada batendo um papo. É de uma forma muito íntima que ela coloca as coisas. E sem falar que as fotos são muito bonitas mesmo, você pega cada coisa que você acha que você fica morrendo de vontade de fazer, sabe? Eu estou tentando até achar uma foto do pão do Arturito, que é aquele famoso pão de fermentação natural, não estou achando. Mas para você ter uma noção, assim, no Instagram dela tem várias fotos, mas, meu, dá uma olhada. É lindo. É a coisa mais linda do mundo. São várias receitas que ela tinha no restaurante, ou então mesmo que ela faz na casa dela, que ela puxa de memória, de infância, de outros restaurantes pelos quais ela passou. Ela conta um pouco da história dela de uma forma que te inspira demais. E a receita de Levan que eu uso é a receita que ela deixa aqui, porque ela não só é o passo a receita e o passo a passo. Como ela te dá as dicas, os macetes, ela conta um pouco da história daquela receita. Então é um livro que eu recomendo demais. Todas as cestas. Prêmio Jabuti 2017. Prêmio Jabuti 2017.